A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se você subiu mais alto, se você estiver no pódio mais alto da sua vida Demorou tanto, tantas conquistas foram difíceis Tantas lutas, tantas pedras no seu caminho Quando eu olho pra esta pedreira Eu vejo que pra você chegar até aqui Foi tão difícil Mas o que mais entra como um ponto de interrogação na minha mente É o que você faria Porque a questão maior é estar no topo mais alto A questão maior e a questão muito mais além De que nós devemos colocar na nossa mente e refletir É o que você faria pra se manter no topo mais alto da sua vida Perceba Deus pode te levar o mais alto que você precisa E que você quer Essa é a mensagem De Deus pra sua vida Saiba subir Mas saiba se sustentar No topo Sabendo quem ele é E que nunca Você vai passar Acima Do trono de Deus Do trono de Deus Do trono de Deus